A volta pra São Paulo, foi aí que eu passei vergonha, meu. Vamos voltar pra São Paulo. Me enfiaram no busão, caiu nosso pedaço. Não tinha nem ar-condicionado, só janela mesmo, sabe? E, nossa, deu um reverter, eu tava dando uma cagada. E Barretos é longe de São Paulo, dá uns 5 horas de viagem, é longe. E eu, porra, falei, caramba, será que eu não vou conseguir chegar em lugar nenhum? Vou ter que ir no banheiro. Cheguei pro outro comédio, gente, tava com ele e falei, acho que vou ter que ir no banheiro. E passei a mão na barriga, o cara me olhou assim. Sério, Janção? Pô, cara, faz isso não, velho. Eu falei, mas, cara, eu não sei quanto tempo vai demorar pra parar o... Não, velho, tem família aqui. Eu falei, família. Eu vou no banheiro, vou matar ninguém. Você que pensa, você tá maluco? Aí eu fui no banheiro. E quem já foi no banheiro de busão sabe a aventura que tem lá dentro. A primeira coisa, o trinco nunca funciona. Com a mão grudada no trinco e o busão sai colegiando aqui, ó. Suando frio, né? A qualquer momento, o maluco pode ficar grudado no trinco aqui. Com a outra mão, você tá abaixando o assento da privada, né? Mas tem uma mola naquela mão. Você que fez um gênio, falou, vamos pôr uma mola no assento da privada. Você vai aqui, puf, levanta sozinho. Com a gincana, trinco e mola, trinco e mola. O que eu faço? Tentei pôr papel higiênico, a mola voltou, papel higiênico voando pra tudo que era. Apareceu um tsunami no banheiro. Falei, caramba. Eu finalmente consegui sentar. Pum, tô aqui sentadão. Pá. Aí eu vi que tinha uma janela no banheiro grandona, velha. Ela tava quebrada, ela abriu total assim. E naquele momento eu falei, caramba, eu me senti um rei. Falei, cagando, 80 quilômetros por hora, vento na cara, braço na fora. É o melhor lugar do busão. Vou aqui até São Paulo. Tá incrível isso aqui. Tá incrível, é o melhor lugar. Só que gordo é uma bosta que prende a circulação e começa a formigar a perna da gente. Pernando, o que aconteceu com essa perna aqui, cara? Toda mole aqui. Ah, tô segurando o trinco, bunda pra cima, papel higiênico, perna mole, todo fodido. O ônibus reduz a velocidade. E ultrapassa o ônibus bem devagarinho aqui, ó. Eu com a janela no ano aberto aqui, né? Pessoal no busão aqui, ó. Tem um cara cagando ali, ó. Última que eu vi foi um motorista gritando. Ó o cagão aí, Lissana!